Então é justamente esse mesmo desdobramento, Jesus foi também uma estrela que caiu, ele era rei, foi jogado no inferno, culpado pelos nossos pecados, a história de Lúcifer, o Alpha e o Omega, ele mesmo fala, eu sou a estrela da manhã, na tradução do latim, eu sou o Lúcifer, eles tiraram porque não sabiam explicar, e graças a Deus, a porta é estreita mesmo, e quem julga pelo superficial não passa.